Bem, você acompanha hoje mais um clássico do mundo corporativo e hoje o Max vai falar um pouco a respeito dos gurus. Existem muitos gurus que sabem dar respostas criativas para as grandes questões do mercado de trabalho. Aqui vai um pequeno resumo de uma entrevista com o famoso Randolph Brennan. Pergunta, ainda é possível ser feliz num mundo tão competitivo? Resposta, quanto mais conhecimento conseguimos acumular, mais entendemos que ainda falta muito para aprender. É por isso que sofremos. Trabalhar em excesso é como perseguir o vento. A felicidade só existe para quem consegue aproveitar agora os frutos do seu trabalho. Pergunta, o profissional do futuro será um individualista? Resposta, pelo contrário, o azar será de quem ficar sozinho, porque se cair não terá ninguém para ajudá-lo a levantar. Pergunta, que conselho o senhor daria aos jovens que estão entrando no mercado de trabalho? Resposta, que é melhor ser criticado pelos sábios do que ser elogiado pelos insensatos. Elogios vazios são como gravetos atirados numa fogueira. Pergunta, e para os funcionários que têm chefes centralizadores e perversos? Resposta, muitas vezes os justos são tratados pela cartilha dos injustos. Mas isso passa, por mais poderoso que alguém pareça ser, essa pessoa ainda será incapaz de dominar a própria respiração. Última pergunta, o que é exatamente sucesso? Resposta, é o sono gostoso. Se a fartura do rico não o deixa dormir, ele estará acumulando ao mesmo tempo a sua riqueza e a sua desgraça. Belas e sábias respostas. Eu só queria me desculpar pelo fato de que não existe nenhum Randolph Brennan. Eu o inventei. Todas as respostas, embora extremamente atuais, foram retiradas de um livro, escrito há dois mil e trezentos anos. O Eclesiastes, do Velho Testamento Bíblico. Mas, se eu digo isso logo no começo, muita gente, talvez, nem teria interesse em continuar ouvindo. Max Geringer, para a CBN.